Vítimas encontradas ao lado de uma cova podem ter sido mortas pelo tribunal do crime. Os corpos foram investigados e os nossos repórteres contam agora. Bernardo Armani. Um crime descoberto por acaso e agora com nomes e rostos. Gabriel Silva da Conceição, de 23 anos, e Juliana Cristina dos Santos, de 24, eram moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo, e estavam desaparecidos há pouco mais de 20 dias. O mistério sobre o sumiço dos dois começou a ser revelado no início deste mês, neste terreno em Mogi das Cruzes. O local é extenso e deserto. Guardas municipais desconfiaram porque viram pessoas correndo ao avistar a viatura. No local havia esta cova recém-aberta, de aproximadamente 1,70m de comprimento. E poucos metros adiante, um grande amontoado de terra, com uma espécie de bandeira fincada em cima. Como se fosse uma sinalização. O que os criminosos não esperavam é que o local seria descoberto. Os guardas começaram a escavar aquela terra e logo encontraram a parte de um corpo humano, um pé. Os bombeiros foram chamados, toda aquela terra foi retirada. E as equipes perceberam que não se tratava apenas de um corpo, mas sim de duas vítimas. Um homem e uma mulher. O primeiro passo foi saber quem eram as vítimas. As tatuagens do homem ajudaram na identificação. Uma flor no pulso e o nome de uma mulher no peito, Juliana. Os parentes não tiveram dúvida que aquele era o corpo de Gabriel. Os exames de DNA ainda vão confirmar as identidades. Mas a polícia acredita que tudo leva a crer que a mulher que estava ao lado seja a esposa dele, Juliana. Gabriel trabalhava como pedreiro. Juliana era auxiliar de serviços gerais. O casal tinha uma filha de cinco anos. No Instituto Médico Legal, foi verificado que os corpos não apresentavam marcas de tiros. A causa da morte de ambos foi traumatismo crâniano, também causado por um objeto cortante. Para os policiais, o casal pode ter sido morto por golpes de enxada. O casal foi trazido contra a vontade de Guarulhos para Mogi das Cruzes, a mais de 35 quilômetros de distância da casa deles. A família de Gabriel relatou à polícia que ele foi alvo de um sequestro. Testemunhas teriam visto o pedreiro ser abordado em casa por oito homens que chegaram em dois carros. Juliana teria sido levada à força junto ou sequestrada em outro local. O terreno onde os corpos seriam enterrados é próximo do local onde a polícia descobriu outra cova. Perto dali foi encontrado o corpo de Bruno, segurança que havia desaparecido junto com o amigo Matheus, que é motoboy. Até o momento, apenas Bruno foi localizado. A polícia investiga se os dois casos possuem relação, já que Bruno também não foi morto a tiros, foi asfixiado, teria sido executado por um tribunal do crime. Vítimas enterradas na mesma região e talvez pela mesma quadrilha. A polícia não descarta que o casal tenha sido vítima de um tribunal do crime. Um dia depois dos corpos serem encontrados, mas ainda não identificados, uma denúncia foi feita em uma delegacia aqui da região. Uma acusação grave contra Gabriel e também Juliana. A pessoa que procurou a polícia disse que o casal teria abusado sexualmente de uma criança, mas ainda não há nenhuma confirmação em relação a essa denúncia. A acusação seria o motivo da execução do casal ou apenas uma grande mentira? Os investigadores agora tentam identificar os carros que sequestraram Gabriel e Juliana, para depois chegar até os autores desse duplo assassinato. Renato. Renato.